Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Esse vídeo hoje eu estou fazendo para falar sobre a questão do residente não habitual aqui em Portugal. Para quem não sabe, isso é um programa de incentivo que Portugal criou lá em 2009 para atrair as pessoas a se tornarem residentes fiscais aqui em Portugal. Então, esse programa foi feito para que as pessoas que quisessem se tornar residentes fiscais aqui em Portugal tivessem algumas vantagens em relação à questão de tributação. Qual a grande vantagem? É que a pessoa que não é residente fiscal em Portugal nos últimos cinco anos, seja ele português, brasileiro, americano, seja nacionalidade que for, inclusive, esse programa foi criado para atrair muitos portugueses de volta para Portugal, portugueses que foram para outros países e que não eram mais residentes fiscais aqui em Portugal. E dava, e dá, até agora, em 2023, algumas vantagens. Entre elas, é uma taxação máxima de impostos dos rendimentos criados aqui em Portugal. Hoje, no máximo, você vai pagar impostos até 20%, que é bem menos do que o residente habitual, normal, aqui de Portugal paga, que ele tem faixa por escalões, que eu vou colocar aqui na tela, que pode chegar a percentuais bem maiores do que esses 20%. Só que, agora, com o final do residente não habitual, começou-se a criar uma discussão muito grande em relação a valer ou não a pena morar aqui em Portugal em relação à questão a impostos. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que, na pior das hipóteses, o residente aqui em Portugal vai pagar os mesmos impostos que os portugueses pagam. Isso não pode ser desconsiderado uma grande desvantagem para quem está vivendo morar aqui em Portugal. Era uma vantagem, um atrativo que o governo português dava para quem quisesse se tornar residente aqui em Portugal. Mas lembre-se, você não vai pagar mais impostos do que os portugueses pagam. Outro aspecto importantíssimo em relação a essa discussão é que o Brasil e Portugal têm um acordo de não-bitributação de impostos. O que quer dizer isso? Se você tem rendimentos no Brasil, seja a partir de aposentadorias, salários de trabalho online, no caso de nômade digital, ou no caso de receitas a partir de aluguéis ou outras receitas do Brasil, se você pagar imposto no Brasil, esse imposto não será cobrado novamente aqui em Portugal. O que quer dizer isso? Que para o Brasil que tem esse acordo em Portugal, o máximo que a pessoa vai pagar aqui em Portugal é a diferença entre o imposto que ela deveria pagar como um todo, descontado aquilo que ela já pagou no país de origem no Brasil. Então, você não vai pagar imposto de renda no Brasil e imposto de renda em Portugal. Você vai pagar imposto de renda em Portugal descontado o que você já pagou no Brasil. Existem outros países que têm acordos com Portugal em relação a isso também. Só que existem algumas vantagens que as pessoas não falam. Que, por exemplo, Portugal tem um acordo com os Estados Unidos e quando você investe nos Estados Unidos, em rates, em estoques nos Estados Unidos, o brasileiro paga nos Estados Unidos 30% sobre os proventos provenientes dos rates, que são real estates, que são os fundos de investimento imobiliário dos Estados Unidos. Então, o brasileiro, quando investe lá, seja pela Évone ou outra maneira, paga 30% do imposto de renda. Se você investe a partir de Portugal, você paga somente 15% em cima desses rendimentos que você tem nos Estados Unidos. Mas voltando no caso do residente não habitual, algumas pessoas estão pensando que, com o final do residente não habitual, vão pagar um absurdo de impostos vindo para Portugal. Eu tenho exemplos de pessoas do grupo de membros. A discussão está bem grande lá no grupo. Mas algumas pessoas já fizeram algumas simulações com contadores para ver como é que fica a questão fiscal de vir aqui para Portugal. Vou dar um exemplo para vocês. Um casal que ganha 80 mil euros, vem para Portugal, vai ter que pagar 8% a mais do imposto do que aquilo que já pagou no Brasil. Mas nós estamos falando de uma renda que dá mais ou menos mais de 6 mil euros por mês. Se você está na faixa dos 20, 30, até 40 mil euros, a diferença que você vai pagar em relação ao imposto que você já pagou no Brasil, o imposto que você deveria pagar em Portugal, normalmente é muito pequeno e às vezes nem existe. A grande maioria das pessoas não vai pagar imposto nenhum a mais aqui em Portugal dos rendimentos que traz do Brasil. A grande diferença está em, a partir de 2024, todos os rendimentos que você fizer aqui em Portugal, você vai ser taxado como um português, sem nenhum tipo de vantagem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vim em 2022, eu aderi ao programa e eu comecei a desenvolver alguns trabalhos de consultoria, divulgação, que me rendem algum rendimento que eu faço o recibo verde, que é o recibo que eu abri atividade aqui em Portugal e emito o recibo dos trabalhos que eu faço. Sobre esses trabalhos que eu faço aqui, eu tenho uma limitação de impostos que eu vou pagar em relação a eles. Com o término do residente não habitual, as pessoas que vão vir a partir de 2024 vão ter que pagar os impostos conforme os escalões que eu vou colocar novamente aqui do lado de imposto de renda. Mas isso não quer dizer que vai pagar mais imposto do que qualquer outro cidadão português. Vai pagar exatamente a mesma coisa. A grande vantagem é que as pessoas que vierem até 2023 vão ter um limite, um teto de impostos que vão pagar do que gerarem aqui em Portugal. Seja isso de arrendamento de imóveis, se você comprar um imóvel e colocar ele para arrendar, se você trabalhar para alguém, se você criar algum tipo de investimento ou se você quer uma empresa, qualquer tipo de rendimento que você fizer aqui, para quem tem, quem está dentro do programa do residente não habitual, vai pagar um limite. Você percebe que essa é uma grande vantagem para quem veio, para quem veio para Portugal até 2023, tem esse limite máximo em relação ao pagamento de imposto de renda. Há outras vantagens em relação a outros impostos, por óbvio, que o final do programa de residente não habitual aqui em Portugal reduz a atratividade das pessoas quererem vir aqui para Portugal. Mas, eu acredito que existe uma quantidade significativa de pessoas que ao começar a procurar e tentar ver se Portugal vale a pena para si e para sua família ou não, nem sabem da existência do programa de residente não habitual. Então, eu, por exemplo, comecei a olhar Portugal e ver a possibilidade de vir para cá. Deslumbrei muitas oportunidades e muitas vantagens de morar aqui em Portugal sem levar em consideração o regime de residente não habitual que depois eu descobri que ele existia e eu aderi e eu achei isso uma coisa muito importante. Eu acredito que as pessoas que têm um rendimento muito alto a partir dos 80 mil euros, digamos que a partir dos 50 mil euros de renda anual, precisem fazer um planejamento fiscal para conseguir entender quais são os valores que precisam ser pagos além dos valores que você paga hoje no Brasil. Mas, um planejamento fiscal ele é muito importante para quem tem essas rendas. Já, se você tem rendas anuais menos do que 40, 35, 30 mil euros, que já é uma renda relativamente boa para os padrões de Portugal, cerca de 2 a 3 mil euros por mês, você não precisa se preocupar em relação a isso porque se você tiver que pagar um imposto aqui em Portugal, vai ser um resíduo muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, se um casal com 80 mil euros teve que pagar 8% a mais de imposto, imagina as pessoas que estão na faixa dos 20, 30 mil euros. Então, eu considero que se você realmente pensa em morar em Portugal e vê as vantagens de viver aqui, que é a segurança, a possibilidade de se tornar um cidadão português e depois ter um passaporte português para poder viajar o mundo inteiro e talvez morar em outros países aqui na Europa, ter possibilidades de você fazer negócios em euros, ter rendimentos em euros, ter possibilidade de ter uma vida que no Brasil provavelmente você não teria, principalmente em relação a segurança, tranquilidade e oportunidades de viagens, entre outros. O termo do residente não habitual não vai afetar em nada os seus planos. agora aqueles que estavam vindo a Portugal e exclusivamente por causa da questão dos impostos de conseguir não pagar mais impostos do que já paga no Brasil, talvez tenha que revisar o seu plano, mas não é para muitos isso. Lembrando que eu não sou especialista na área fiscal, não sou especialista na área contábil, mas isso são números, são fatos que se apresentam para você levar em consideração, mas cada caso é importante que você faça uma avaliação e tem a ajuda do especialista para ajudar a entender como é que vai ficar o seu caso. Mas de maneira geral, se você considera que essa mudança é uma mudança significativa para a sua vida, o final do residente não habitual não vai afetar em nada essa mudança, correto? Óbvio que quem vier agora até 2023 vai ter uma vantagem a mais, mas eu acredito que o governo português está fazendo uma sintonia fina para conseguir melhorar a qualidade dos imigrantes que estão vindo aqui para Portugal. Isso é uma coisa bacana, em algum momento se precisar que aumente novamente a quantidade de pessoas com o perfil do visto D7 ou do Nombra Digital, pessoas que têm mais renda e mais qualificação, provavelmente vão criar outro tipo de programa. Talvez até na questão política eles estejam acabando com isso agora, para depois com um novo governo reformularem isso e criarem outro tipo de programa para atrair pessoas qualificadas aqui para Portugal. Mas isso é só a minha opinião sobre o negócio e eu acredito que se você realmente quer viver na Europa, Portugal continua sim sendo um país maravilhoso para poder fazer essa mudança aqui para a Europa. Valeu pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, vou deixar aqui do lado a opção de dois outros vídeos que eu falo aqui sobre as questões de mudar para a Europa. Obrigado pessoal, grande abraço e até mais. E aí tchau 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 tchau